Atenção, contando o tempo! 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 Atenção! Atenção, contando o tempo! Atenção, contando o tempo! Atenção! Atenção, contando o tempo! Atenção, contando o tempo! Contando o tempo! Atenção! Tu vai cantar assim! Fui! Fui! Senhores jurados! Neste momento! Iremos apresentar! Atenção, contando o tempo! Atenção! Atenção, contando o tempo! Música 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 Fui! Fui! Senhores jurados! Esta é a nossa tradicional dança da vassoura. Alegria, paraíso! O que ele é? Tu vai cantar assim, vem! Luiz, respeita já no ar. Luiz, respeita já no ar. Luiz, respeita já no ar. Luiz, o teu pai é vestidoso, e com ele ninguém vai lhe. Luiz, o seu pai é vestido. Canta. Respeita os outros do baixo do seu pai. Foi! Respeita os outros do baixo do seu pai. Acabou! É o riacho do navio Tu vai cantar Dança, dança, dança Fui Senhores jurados Irei apresentar aos senhores Mais um tradicional O nosso machichô E o nosso topo Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada O seu dinheiro se apagou O seu poder coxilou E a sua foda não parou E o nosso topo O seu dinheiro se apagou O seu poder coxilou E a sua foda não parou Vamos para a nossa maresia O meu amor Enquanto eu entro Ei, Jean-Marc O homem era bravo Alegria Alegria O seu dinheiro se apagou O seu poder coxilou E a sua foda não parou E o forró continuou Fui Atenção marcador Faltou 5 minutos Esta é a vida do viajante Música feita por Luiz e Almir Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Fui Longe de casa Sigo um roteiro Mais uma estação Pois nos apresentam Os cavalheiros Da paraíso junino Laue, laue, laue Laue, 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 laue Laue, laue, laue Que alegria no coração Uma tarde tão triste Olha Lá do monge sem parar Na metade do seu raqueiro Que não vem Mas a boiá Não vem mal A boiá Tão dolente A cantar Tengo, lengo, tengo, lengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo Senhores jurados Iremos agora Para o nosso formigueiro Este é o formigueiro O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais Ouviu o seu datado irmão Senhores jurados Estamos nos preparando Para a nossa despedida Que eu vi Canta Fui Senhores jurados E público presente Nós agora Iremos Mostrar A cada um de vocês A vida Que Luiz teve Em sua Música Idade Eu vos apresento As minhas obras Essas são As obras Escritas Por mim Luiz Gonzaga Fui 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 Música Fui Tu vai cantar assim! Luiz!